E aí galera, hoje eu vou fazer o seguinte, como um amigo meu que é de passinho, então não joga com a chave, e eu vou querer, tô querendo fazer a skin dele, esse daqui é o do canal dele, mas vou fazer o maço pra ele, e vocês vão ver, eu vou pegar o personagem e já volto, fui! Pronto galera, vamos começar a fazer, aqui tá galera, eu não quero, vamos lá, na roupa que eu vou dar pra ele. Vai ser essa roupinha, aqui ó, meu amigo não tá assim igual a minha, eu vou deixar essa roupa aqui, assim pra ele, tá? Não, eu não vou fazer rodilhinho, tá? Não vou fazer rodilhinho. E bem, aqui, e deixa eu, não, 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 pera aí galera, eu vou botar aqui, a botinha dele, Aqui, aqui, e aqui, pronto. Aqui galera, Não, eu acho que essa, ai, é, não, não galera, eu vou botar aqui. Aqui assim ó, tô rodilhinho, pra não fazer tudo aqui, e já volto, porque esse vídeo não vai ser tão grande, tá? E aí, já volto, tá? Pronto galera, aqui, eu já fiz o Rodrigo, já botei o nome dele, já fiz tudo. E bem, pode me ver aqui, gente, pode me mandar pra ele. Que você goste, tá legal, porque esse aqui, foi pra você. E que amanhã, eu tô relógio, que eu tô me façando, que eu vim pra você, tá? Valeu, amigo, fui. E tchau. Se inscrevam, tá bom, vai, eu vou parar de falar isso, mas eu quero falar, vai. Deixa o link e se inscrever lá no canal. Fui!